Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu tô com o Igor. Fazia tempo que o Igor não aparecia por aqui, mas a gente gosta do Igor, então a gente traz o Igor sempre. Antes da gente entrar no assunto de hoje, que é sobre um livro e enfim, várias outras coisas, Igor, por favor, se apresente aí pela vigésima vez nesse podcast. Não, eu queria agradecer a você pelo convite, na verdade mentira, eu quem sempre me autoconvido pra estar aqui e agradeço a Nana que aceita eu sendo intruso. Enfim, meu nome é Igor Sabino, eu sou bacharel e mestre em relações racionais, tô terminando meu doutorado em ciência política, estudo na Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Brasil sou representante do Filos Project, que é uma organização americana que busca promover engajamento cristão positivo na região do Oriente Médio e eu pesquiso sobre política internacional e religião, principalmente questões relacionadas à liberdade religiosa, antissemitismo, minorias do Oriente Médio e por aí vai. Então é isso, hoje a gente tá aqui pra conversar sobre um livro que nada tem a ver com isso, mas também tem. Tudo a ver. Meio que não tem assim no tema, mas tem, né? Que é o Contrabandista de Deus. Eu tava com vontade de gravar sobre esse livro há um tempo e aí recentemente o autor desse livro e autor de diversas outras coisas, criador de diversos outros projetos, faleceu recentemente e aí eu achei que era o momento mais adequado assim, eu já tava, tinha colocado na minha agenda pra gravar sobre isso e aí eu fiz um story falando que ia gravar e aí o Igor falou, me chama. Bem isso. E aí, Igor está aqui. Cara, eu não sei nem como explicar a história do Irmão André, a primeira coisa que eu quero fazer é recomendar esse livro, então a gente tá aqui pra conversar sobre o Contrabandista de Deus, um livro do Irmão André com mais duas outras pessoas que escreveram sobre a história da vida dele e tudo mais. Como que esse livro chegou pra você, Igor? Nossa, é uma boa pergunta. Esse livro chegou até mim faz muitos anos. anos, eu acho que eu tinha uns 13 anos, por aí, foi na época, nossa gente, isso é muito cultura crente, assim, muito quem nasceu em família evangélica, que eu lembro que minha mãe tinha comprado aquele CD da Fernanda Brum, Profetizando as Nações. Nossa. Bem antigão. E a Fernanda Brum, ela foi embaixadora, acho que ela ainda é embaixadora da Portas Abertas aqui no Brasil, o irmão André se encontrou com ela, recomendou. recomendava ela, porque foi na época, é do caso da Ellen Berhane, que era uma cantora gospel da Eritreia, que tinha sido presa em um container e ela tinha fugido lá da Eritreia, tava querendo ser refugiada em algum país do mundo. A Fernanda Brum tentou pra ela vir pro Brasil, não deu certo. E naquela época eu li o livro do irmão André, né? Fiquei muito interessado, assim, foi um choque muito grande saber que ainda havia cristãos que sofriam perseguição religiosa ao redor do mundo. E eu fui muito despertado pela vida do irmão André de querer fazer algo, né? De querer me envolver com isso, de querer ajudar esses cristãos que também sofriam. E aí eu comecei a consumir tudo que eu podia de material da Portas Abertas. Na época tinha o Underground, que era um movimento de jovens. E fiquei muito certo, assim, de que eu queria seguir nesse caminho. E aí, inclusive, foi por isso que eu fiz relações internacionais, foi por isso que eu fiz uma série de coisas que eu tô aqui. Inclusive, quando, semana passada, quando o irmão André faleceu, eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como que ele influenciou a minha vida de várias maneiras, né? E quando eu li o livro do irmão André, O Contra o Mercido de Deus, eu fiquei, assim, muito chocado de ver um homem simples, né? O irmão André, ele não era, assim, um grande erudito. Gente como a gente, né? Exato! E que simplesmente ele ouviu o chamado de Deus, sabia que a igreja tava sofrendo perseguição na época do contexto da Guerra Fria, né? Só pra gente contextualizar os irmãos. Na época da Guerra Fria, havia a cortina de ferro, nos países comunistas, em que não só o Evangelho, mas toda a religião, ela era muito suprimida. E quando o irmão André soube disso, ele começou a colocar bíblias, ele contrabandeava a bíblia pros países dentro da cortina de ferro, ele é holandês, ele morava ali na Holanda, e ele colocava dentro de um fusca azul que ele tinha, e sempre quando ele passava nos checkpoints, que é num, como se fosse uma fiscalização, né? Ele fazia uma oração, ele dizia assim, senhor, tu que fizeste os cegos ver, faz com que esses aqui, eles não vejam, que é pra eu passar. E tem vários relatos de quando o fusca, né? O capô era aberto, eles não encontravam as bíblias, e ele passava. E aí, quando terminou a Guerra Fria, né? O muro de Berlim caiu, aqueles países, eles deixaram de ser comunistas. O irmão André, ele sentiu que ainda tinha mais trabalho pra ele fazer, ainda tinham mais irmãos sofrendo ao redor do mundo. E aí foi quando ele começou a trabalhar na China, né? Fez uma operação gigantesca pra mandar bíblias pra China pelo mar, e depois ele começou a trabalhar também no Oriente Médio, nos países de maioria islâmica. E eu conheci, eu acho que depois de ter lido o Contra o Médio de Deus, eu li também Força da Luz, é o que ele escreveu com o Al Jansen sobre o Oriente Médio, e foi o que mais me tocou, porque o irmão André, ele se encontrou com vários líderes, né? Vários terroristas palestinos, o Yasser Arafat, que era o líder da Organização para a Libertação da Palestina, que tinha feito vários atentados terroristas na Europa, na época, e também com o líder do Hamas, um dos fundadores do Hamas. Ele chegou pra um dos fundadores do Hamas, que é um grupo terrorista que atua hoje na faixa de Gaza, que prega a destruição do Estado de Israel, e falou, eu sou um seguidor de Jesus, e foi no nome dele que eu vim até você. Então, assim, eu fiquei muito encorajado com isso, de ver como que o irmão André, ele amava Jesus, e ele amava a Igreja de Cristo. E eu acho que uma das principais lições, assim, uma coisa que mais me fascinou no irmão André, foi ver que, embora ele trabalhasse com questões, assim, muito polêmicas, né? Assim, de países comunistas, países islâmicos, ele nunca deixou que a obra dele, que o ministério dele fosse usado nas guerras culturais. A minha tese de doutorado é sobre o movimento de liberdade religiosa nos Estados Unidos, e, assim, o irmão André, ele teve um papel fundamental, né? O livro dele, o Conselho de Deus, sempre foi muito usado pra aprovação de leis, pra forçar os Estados Unidos a promover a liberdade religiosa. E havia muito aquela coisa, né? Assim, nossa, os países comunistas, eles são inimigos dos Estados Unidos, Então, vamos usar isso pra pressionar, pra desmoralizar esses países. Depois teve a Guerra ao Terror, né? Do 11 de setembro. E o irmão André, ele resistia muito a essa demonização do outro, né? Ele dizia que a Igreja não tinha inimigos. A Igreja tinha pessoas que precisavam ser alcançadas pelo Evangelho. E, nossa, é um legado que é... Eu acho que a gente precisa lembrar muito, principalmente no contexto que a gente tá vivendo hoje, como Igreja no Brasil e no mundo todo. Nossa, falei demais, como sempre. Mas eu adoro, porque você fez todo o trabalho de explicar, não preciso... Não, eu acho que você vai deixar de me convidar, porque é quase um monólogo quando eu venho. Não vou deixar, Igor, eu adoro... Você sabe o gosto de ouvir, o primeiro episódio que a gente gravou junto foi você falando por uma hora. Exatamente. Enfim, pra mim o livro chegou... Eu tava na África do Sul, no período que eu tava em missão lá. E aí a gente tinha participado de um evento do Portas Abertas. Então, assim, eu sabia que existia igreja perseguida, tipo assim, sabe? No conhecimento básico humano, assim, existiam pessoas perseguidas da igreja em lugares pelo mundo. E era só isso que eu sabia. Aí a gente participou de um evento lá do Portas Abertas. E aí a gente começou a participar de vários outros, o que foi muito legal. Pra gente conhecer e se aprofundar e tudo mais. E aí tinha um irmão lá, que era brasileiro, e que ele tinha o livro do irmão André. E aí, e eu não sei se eu já comentei isso aqui em algum momento no podcast, mas o Igor até sabe disso. Eu tive por um longo período, e ainda tenho, muito interesse na Rússia, na questão de lá. E a questão... Deus botou esse interesse em mim, eu fiz aula de russo e tudo já. Então, e aí quando eu comentei sobre isso com esse irmão, ele falou, cara, eu sei que vocês estão vendo a igreja perseguida, tem o livro do irmão André, eu posso te emprestar. E aí eu fiquei fissurada e devorei o livro, e foi assim que o livro chegou pra mim. Então, é muito interessante como ele pega em questões, né? Acho que de todo mundo que lê, ele pega em algum tipo de questão. Eu falo muito sobre vida comum aqui também, e uma das coisas que mais me tocou no livro é como... O meu irmão André tá ali, descrevi na vida dele, como se ele fosse... Sei lá, como eu escrevo, tô indo comprar pão, só que ele tava tipo, tô atravessando a fronteira de um país comunista levando um monte de bíblia na bolsa, sabe? Então, tem essa questão dele de mostrar que viver o evangelho, por mais maluco que seja na história dele, né, como ele viveu, a história dele até no prefácio do livro fala, ele era uma pessoa comum, mas viveu uma vida como ninguém. Sim. Essa questão de ele fazer, tipo assim, mostrar que realmente eu sou uma pessoa comum e tô pregando o evangelho, vocês também devem viver isso. Acho que esse é o grande exemplo que ele deixa no sentido de... Cara, o evangelho tem que tomar a nossa vida e tem que ser o motivo pelo qual a gente faz tudo. E aí como ele faz isso com... Simplesmente mostrando a vida dele, que foi uma loucura, mas como ele demonstra como foi normal, assim. Sim. Então acho que esse livro me pega nessas duas questões, na questão com a Rússia, que eu sempre tive, pelo visto vou sempre ter, e nessa questão de como a vida dele é normal, assim. Ele era uma pessoa completamente normal, que ouviu a voz de Deus e obedeceu. É, e é uma coisa que eu gosto muito do Irmão André, é uma frase dele que eu sempre uso, é que quando perguntavam a ele o que as pessoas poderiam fazer pra ajudar a igreja perseguida, ele nem falava sobre mandar dinheiro, ou ativismo político, ou nada disso, não que essas coisas não sejam importantes, pelo contrário, elas são muito importantes. Mas elas sempre diziam assim, o mínimo que você pode fazer é o máximo, que é orar por eles, né, orar pra que Deus os fortaleça. E eu admiro muito, assim, a maneira como ele viveu a integridade do Evangelho, né, assim, o quanto que ele queria realmente ser parecido com Jesus. E no fim da sua vida, né, Irmão André, ele, eu acho que as únicas controvérsias, assim, quer dizer, não as únicas, mas as principais controvérsias políticas que ele se envolveu foi com relação a Israel. E eu, como um sionista, né, um defensor de Israel, em alguns momentos eu fiquei meio, assim, o que é que eu penso sobre isso? E hoje eu tenho uma visão muito diferente sobre isso, e eu sou muito grato pelo exemplo que ele me dá, né, assim, que ele deixou, que às vezes é um testemunho profético até contra mim. É, porque muitas, pelo fato de eu trabalhar com políticas, eu sinto de ser político, às vezes eu tendo a pensar as coisas muito por um viés mais político, é, do que de um viés mais, assim, espiritual. E uma coisa, assim, que o Irmão André, ele fala muito, ele falava, é que a principal maneira dele demonstrar amor a Israel era amando os inimigos de Israel. E quando, né, Israel teve uma política bem controvérsia no início dos anos 2000 a 2006 de expulsar alguns, algumas pessoas acusadas de terrorismo, alguns palestinos pra fora do país, esse cara morando na fronteira com o Líbano, assim, meio que em campo de refugiados, ao relento, o Irmão André, ele foi até lá levar comida, levar medicamento, e levar o evangelho até aquelas pessoas. E era isso que dava legitimidade pra ele entrar na faixa de Gaza e se encontrar com o chefe do Hamas e pregar o evangelho pra ele. E, claro, assim, o governo de Israel não entendia isso, e há várias razões pra não entender, até por conta de todo o histórico de antissemitismo, de antijudaísmo cristão, e também, em alguns casos, de organizações evangélicas palestinas que, infelizmente, acabam, de uma maneira ou de outra, até pra sobreviver, colaborando com o Hamas e com governos que pregam a destruição de Israel. Mas eu fiquei muito, muito tocado com a reação que a igreja no mundo árabe teve com a morte dele. De dizer, assim, ele era o nosso amigo, eles importavam com a gente, ele pregava o evangelho pra nós. E a época em que o irmão André mais atuou no Oriente Médio foi no momento de maior controvérsia, né? Que foi no auge da Guerra ao Terror, depois do 11 de setembro, né? Todo aquele preconceito contra os muçulmanos, contra os árabes, e ele tava lá pra amar aquelas pessoas. Ele tava ali pra encarnar Jesus, pra viver como Jesus viveu. Então, eu acho que esse amor que o irmão André tinha por ser parecido com Jesus é a coisa que a gente mais precisa resgatar nos momentos de hoje, né? Porque eu fico vendo assim, caramba, o irmão André, ele trabalhava com liberdade religiosa, ele trabalhava, né, ajudando a igreja perseguida, mas em momento algum, nos esforços dele de lutar por liberdade religiosa, ele tava disposto a abrir mão das características e do caráter de Cristo. E o que a gente nota hoje, no meio dessas guerras culturais que a gente tá vivendo, né, que tem muitos cristãos, eles estão dispostos a abrem mão de características de Jesus, né, de dons do Espírito, como domínio próprio, como mansidão, porque eles acham que é tudo ou nada, né? É uma frase, até tuitei isso, que me irrita profundamente. A gente fala de política hoje pra amanhã, a gente não tem podido falar sobre Jesus. Isso não faz sentido, porque Paulo mesmo, quando ele tava preso, ele dizia, o evangelho não está em cadeias, então, assim, nada vai parar a igreja, né, e a vida do irmão André é um testemunho claro disso, de que no auge da perseguição a igreja crescia, né, a igreja tava se expandindo ali, na Cortina de Ferro, no Oriente Médio, tava crescendo, e a preocupação do irmão André, muito mais do que a política, era fortalecer a igreja pra que a igreja não morresse. Não vou ser hipócrita, é claro que há momentos em que precisa-se, sim, de ter um ativismo político, no caso, por exemplo, das comunidades do Oriente Médio, se não houver medidas políticas, até medidas, assim, de defesa, de pegar em armas pra combater grupos terroristas, como o Estado do União, por exemplo, a igreja, ela vai desaparecer, porque realmente não vai ter como ela... a presença física dela continuar existindo naqueles lugares, então, não me entendam mal. mas isso não deve ser o foco, né, assim, a nossa batalha principal, claro que a gente deve, é lutar por liberdade religiosa, né, inclusive, só pra deixar claro, meu trabalho é esse, né, assim, a minha tese de doutorado é sobre a importância da liberdade religiosa internacional, eu tenho aí um amplo histórico de ativismo nessa pauta, de trazer refugiados pro Brasil, enfim, mas é minha preocupação, e é isso que eu acho que o irmão André, ele ajuda a equilibrar as coisas, é nos lembrar que o foco da liberdade religiosa é pregar o Evangelho, pra que pessoas conheçam a Cristo e tenham as suas vidas transformadas. Então, se isso não tá acontecendo, a liberdade religiosa vai ser só mais um direito que a gente vai ter, e claro que é bom, é importante, mas não é o alvo central do cristão, né? Exatamente. Eu acho que essa questão que ele deixa muito claro de ser tomado pelo caráter de Deus, ele simplesmente não se importa pra quem ele vai pregar o Evangelho, no sentido de ser sem preconceitos mesmo. Ah, eu vou entrar na cortina de ferro? Tá bom, vou pregar pra qualquer pessoa. Ah, eu vou pro Oriente Médio? Vai ser pra qualquer pessoa. Ah, tá todo mundo odiando esse povo? Eu vou lá nesse povo. Isso. Essa coisa que ele deixa muito claro que pra ele não tem diferença. Todos nós carecemos da graça de Deus, então é todos nós, e acabou. Pois é. Não, e ele morreu com 94 anos, né? E você sabe qual foi a última viagem internacional que ele fez nos seus 80 e pouco, quase 90 anos? Pra onde foi? Não. Ele foi pro Afeganistão pra conversar com líderes do Talibã. Ah, irmão André, tudo pra nós. Não, e eu tava relendo recentemente, né, o livro dele, o Cantor Moisés de Deus, pra minha tese, né, porque eu falo do impacto que o livro dele teve na política, né, no lobby da liberdade religiosa, e uma coisa que me surpreendeu é quando ele fala sobre a viagem dele à Cuba. Aham. E a gente adora falar mal de Cuba, né, assim, com razão, porque também é um ventratorial e a gente tem que criticar mesmo. Sim, sim. É, é, mas uma coisa que eu achei incrível foi porque ele falava não somente sobre a situação dos cristãos em campos de concentração, né, em campos de trabalho forçado, melhor dizendo, mas ele falava também sobre os homossexuais, como que os homossexuais estavam sofrendo igual aos cristãos, e que a igreja deveria orar também por eles, pra que a dignidade humana que eles tinham fosse respeitada. Gente, isso, esse livro foi publicado, o quê? Na década de 80, que a homossexualidade era tratada como doença, né, assim, a homofobia lá em cima, não que hoje tenha mudado tanto na igreja, né, infelizmente, mas você nota que a preocupação dele era que até mesmo aquelas pessoas que pra muita gente tava à margem da sociedade, elas tivessem o encontro com Cristo e desfrutassem da vida abundante de Cristo, né, e, nossa, é muito incrível. E até nessa coisa que você falou, né, sobre a dependência que o irmão André ele tinha do Espírito Santo e de ver, viver o sobrenatural, no natural, né, assim, o extraordinário, no ordinário, no comum, no livro, acho que no Contra o Morte de Deus mesmo, não sei se é nesse ou se é no Força da Luz, ele vai falar que, é, depois, assim, ele já tava, acho que nos 70 anos, por aí, e o médico proibiu ele de fazer viagem porque ele tinha um problema na coluna, e ele desobedeceu as ordens médicas e ele fez uma viagem pra China, e quando ele tava chegando na China teve uma turbulência no avião que foi tão forte que a coluna dele tava fora do lugar e voltou pro lugar, e ele não precisou nem de cirurgia. É muito bom. E, nossa, aqui, assim, tipo, não era pra ele viajar, pra ele se operar, ele decidiu não se operar pra fazer a viagem, e no meio da viagem teve a operação, assim, sem dor, sem nada. Cara, eu gosto muito disso desse livro, e pensar na, né, como você falou, da importância dele na história, assim, né, você falou até da questão dos Estados Unidos e tal, como um livro que tem a simplicidade de uma vida, de uma pessoa comum, obedecendo a voz de Deus, tem um poder gigantesco desse, né, pra você que lê, é delicioso, assim, tinha momentos que eu tinha que me lembrar que eu não tava lendo uma ficção, que era, tipo, não, isso aconteceu, é a vida de uma pessoa real, isso aconteceu, porque são coisas tão fantásticas como essa que eu conto da coluna dele, e essa questão de ele trazer, assim, essas pequenas loucuras que ele vivia, né, que o Espírito Santo fazia, deixam a gente extremamente feliz quando a gente lê, os exemplos dele, eu acho que é a primeira vez que você lê no livro ele contando de quando ele vai cruzar um desses checkpoints, e o carro tá abarrotado de Bíblia, e aí os caras abrem as malas e não veem as Bíblias, você fala, meu, como? 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 Como que isso era possível? Então você vê que, na simplicidade da vida dele, o Espírito Santo tava, assim, literalmente acompanhando dentro do carro. Sim, sim. Não, o irmão André era, assim, era o meu super-herói, né, quando eu era adolescente, era o irmão André e o Bonhoeffer, né, eram os dois, assim, que eu tinha mais autoestima. E aí eu me lembro que quando eu fui pro Oriente Médio da primeira vez, em 2015, é, tinha 20 anos, eu acabava de sair da faculdade, é, eu tava muito com aquela, nossa, eu quero ver, é, aquele trabalho, assim, que o irmão André fez, né, eu ia visitar algumas igrejas que eram parceiras, é, né, das portas abertas, e eu vi os testemunhos, e tava muito assim, nossa, eu quero viver isso, eu quero... E quando eu cheguei, assim, logo no, 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 de cara no país, é, achavam que eu tava levando droga. Oxi! E eu fui pro C, né, pra, pra, pra inspeção e tal, e, nossa, eu suava muito frio, eu fiquei, assim, muito, muito nervoso, muito desesperada, falava assim, meu Deus, imagina o irmão André levando um monte de Bíblia, sabendo que ele poderia ser preso, não, eu sou muito fraca, eu não tenho condição de imitar o irmão André. Tipo assim, você sabe que você não tá com droga, e você fica nervoso, o irmão André sabia que... Eu tava com as Bíblias, e aí ficava ótimo. Isso, isso, e no meu caso, é porque, assim, só pra contextualizar, é, nesse país lá que eu tava indo, é, vários brasileiros, na mesma faixa etária que eu, e no mesmo, na mesma rota, é, tinham sido presos, é, meses antes, assim, semanas antes, tinham sido presos, literalmente, uma semana antes, é, levando droga. Então, eles achavam que eu fazia parte dessa mesma máfia, e, e tudo, assim, foi, tipo, super, é, total coincidência, mas que levou àquela situação traumática. Depois, eu até voltei nesse país, e, nossa, foi super de boa também, né, que nem tem migração, não teve treta, não teve nada. Mas, ali, foi, minha fé foi testada, e eu falei assim, não, eu sou muito fraca, eu não sou como o irmão André. Cara, eu lembro muito que, como eu li quando eu tava lá na África do Sul, né, a primeira vez, eu tava vivendo no campo missionário, o exemplo dele era que, tipo, quando eu ficava mal, preocupado com alguma coisa, que, eu não sou ansiosa, né, então, assim. Ah, eu também não, nossa, imagina, assim, eu tô com pedra, eu tive 50 pedras nos rins, só de comer chocolate quando eu tinha crise de ansiedade, escrevendo a minha tese de doutorado, tá, assim, não tem problema com isso. É, então, e aí, as minhas, quando as minhas preocupações vinham, Deus muito me lembrava o exemplo dele, tipo, você acabou de ler o livro do cara que tava, sabe, tipo, sem um sabonete pra tomar um banho. E eu fui lá e providenciei o sabonete quando ele precisava. Então, assim, nas pequenas coisas, o senhor sempre me lembrava o exemplo dele, assim, sabe, a respeito do campo missionário, a respeito de viver, obedecendo o que Deus tinha me dito pra fazer. Então, pra mim, ele tem, ele ocupa vários lugares, assim, de referência mesmo, sabe, no sentido da dependência de Deus, no sentido de obedecer a Deus. Deus, Deus tá me pedindo pra ir pra um país comunista que não pode pregar o evangelho, e é isso que ele quer que eu vá lá fazer, então eu vou lá, vou fazer. E pra ele, não tinha essa questão de questionar a Deus. Meu Deus, como a gente questiona a Deus? Quando a gente, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, sabe, pra ele é, Deus mandou? Vou fazer minha malinha, vou botar minhas bíblias. Sim. E vou embora. Então, pra mim, ele ocupa vários desses lugares, assim, no sentido que eu falei, que a gente já falou aqui, né, da vida comum, e obedecer a Deus e viver o evangelho. Então, cara, a vida dele, esse livro, marcaram demais, demais a minha vida, assim. Sim. E eu acho, assim, que o senso, né, de chamar do que ele tinha, de que obedecer a Deus era mais importante do que qualquer coisa, e eu acho, assim, também o amor que ele tinha pela igreja, né, pela igreja global. Total. E de ver os problemas da igreja e continuar amando, e não desanimá-la. Daí, confesso, assim, que eu tenho sido muito encorajado nisso, porque recentemente tá difícil amar. Tá difícil amar a igreja brasileira. Tá. Né? Principalmente nessa época de polarização política, tá bem difícil. Sim. E, mas o irmão André, ele conseguia enxergar aquilo que Cristo vê na igreja. Uhum. Ele conseguia olhar e ter aquela visão de que um dia teria o povo de todas as nações, que estariam juntos diante do trono. E ele acreditava que valia a pena se dedicar praquilo. Que valia a pena correr riscos, os riscos, né, que ele corria. Assim, o irmão André, ele não sofreu tanto perseguição, ele não chegou a ser preso, não chegou a passar necessidade financeira, pelo menos no que ele relata num livro, né, se eu não me engano. Mas ele teve também os seus perrengues, né, perrengues diferentes. E mesmo assim, ele não desanimou, ele não parou. E isso aí serve, assim, de grande inspiração, né, assim, ele não foi um super-herói. Ele não foi, assim, nossa, alguém com forças sobrenaturais. E, ao mesmo tempo, assim, ele também foi um homem muito falho, né, ele relata no livro dele que quando as tropas, que houve um período de colonização, né, da Ásia, no imperialismo europeu na Ásia, no século XIX, século XX, e ali no século XX ainda, quando a Holanda mandou tropas pra combater a insurgência, se não me engano, na Indonésia, né, e ele foi como soldado, ele foi lutar lá, e ele cometeu crimes contra a humanidade, ele cometeu crimes de guerra, matando crianças, matando mulheres muçulmanas, e ele fala disso, né, assim, ele não higieniza o passado dele. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né, porque aquele arói que poderia ser usado depois contra ele, pelos próprios muçulmanos e tudo mais, mas não, as pessoas viam realmente um arrependimento genuíno nele, uma mudança de vida, de exposição, e, nossa, isso é incrível, né, esse livro, não é à toa que o livro dele foi traduzido pra vários idiomas, e é um best-seller em árabe, inclusive, né. Nossa, que legal! Sim, é um livro que a igreja árabe, a igreja no Oriente Médio, usa muito, e, assim, ele é conhecido lá como uma pessoa que construía pontes. É um livro muito esperançoso, né, pra qualquer pessoa que leia, ele... O caráter dele tá ali, né, que a gente já citou aqui várias vezes, então é um livro que nos dá muita esperança. E eu acho muito incrível ver como ele era um homem fazendo, tipo, entre aspas, sozinho ali, né, um trabalho, e como isso cresceu pro mundo inteiro, e virou Portas Abertas, e virou muitas outras coisas, né, e... Como eu conheci o Portas Abertas quando eu tava lá, né, a gente foi em vários eventos, e, assim, aquela coisa, né, não pode fotografar, não pode filmar, porque vem ter pessoas ali que estão sendo perseguidas e tudo mais, e até no livro ele fala, né, olha, estão contando histórias aqui, os nomes não são reais, talvez o lugar não seja real, porque a gente não pode expor as pessoas assim, né. E aí eu lembro muito disso, como essa sensação de que o que um homem começou fazendo porque obedeceu a Deus virou algo tão grande, porque aí nesses eventos tinham pessoas que estavam lá contando as suas histórias, eu lembro muito de uma mulher que ela tava lá contando, ela era da Índia e tal, então a família dela toda perseguida, quando eles confessaram a fé cristã, e como ela assistiu várias pessoas da família dela morrerem, e como ela conseguiu fugir disso, e, cara, como encontrar pessoas que estavam lá do Portas Abertas salvou a vida dela e salvou a vida de algumas outras pessoas que estavam ali também, então, a gente enxerga não somente essa questão, né, da vida e o caráter dele, mas do que obedecer a Deus, no caso da história dele, causou e causa no mundo, na igreja, no mundo hoje, como cresceu isso e louvado seja Deus por isso, né. Não, é incrível, assim, acho que a gente precisa muito relembrar o irmão André, e a gente precisa de mais pessoas como ele hoje, né, de cristãos que estão dispostos a realmente seguir Jesus, independentemente do preço, independentemente do custo, e de ser uma testemunha fiel de Jesus, né. É isso que eu acho que é muito legal, assim, uma lição também que eu tiro muito é do irmão André, é porque ele falava assim, a gente precisa pensar enquanto igreja global, a gente precisa lembrar que a igreja de Cristo, ela não está restrita à nossa denominação, ela não está restrita ao nosso país, então, ele diz assim, sempre que acontecer alguma tragédia, em algum lugar, seja um tsunami, alguma coisa, a gente deve pensar que tem uma igreja que está lá sofrendo, e foi isso que levou ele para vários contextos, assim, bem inusitados de querer ajudar a igreja, de se importar com a igreja, né, ele usava muito o texto de Apocalipse, de uma das igrejas, que diz, fortaleça aquilo que está para morrer, e ele tinha muito essa paixão por querer fortalecer a igreja em lugares onde ela estava para morrer, seja no Oriente Médio, seja na Ásia, seja nos países comunistas, né, agora mesmo a gente está tendo uma guerra aí da Rússia com a Ucrânia, e eu tenho certeza que esse irmão André, é claro, já estava muito velhinho quando a guerra começou, não vi nenhum pronunciamento dele, mas tenho certeza que a primeira intuição dele, mais na Ucrânia, o contexto que ele conhecia, era de orar para que aquela igreja lá fosse fortalecida, para que a igreja permanecesse firme, e muitas vezes a gente perde isso de vista, né, quando a gente fala sobre uma guerra, então, assim, a gente está em um contexto político, assim, eleições, eu nem queria falar disso, mas eu acho que é interessante, não vou dar nome aos bois, mas, é, bom, para bom entendedor, minha palavra basta, mas a gente está vendo uma eleição em que o tema da liberdade religiosa está muito em voga, né, em que a gente vê pessoas, pastores, líderes religiosos, coagindo seus membros a votar em determinado candidato, porque ele supostamente iria defender a liberdade religiosa, e é interessante porque sempre se apela para países ao redor, eles dizem assim, ó, Brasil vai virar Cuba, Brasil vai virar Nicaragua, Brasil vai virar Venezuela, Brasil vai virar... E eles têm, eu vi recentemente no Twitter, uma coisa assim, é, a gente tem que votar contra tal candidato, porque se o Brasil virar Cuba, Cuba não envia missionários, Coreia do Norte não tem plantadores de igrejas, e eu falei assim, nossa, pelo contrário, é, claro que a gente deve lutar por liberdade religiosa, não é isso, mas, é, falando agora quanto cientista político e quanto um cientista político, um especialista nessa questão, não estou querendo dar carteirada, mas, assim, por base no que eu tenho pesquisado, a liberdade religiosa no Brasil, ela não vai ser afetada, é, independentemente de quem ganhar essas eleições, independentemente, isso é um fato, assim, você, é, eu acho que há outros critérios que você deve analisar na hora de escolher o seu candidato, mas achar que vai ter fechamento de igreja, vai ter, não, 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 não consigo enxergar isso acontecendo, é, por várias razões, mas, é, é, a gente achar que pelo fato de que a igreja está sendo perseguida, essa igreja não envia missionários, ou que essa igreja, ela não tem, é, é, plantadores de igrejas, pelo contrário, conheci pastores cubanos, que tem feito um trabalho, assim, incrível, é, a gente sabe, conhece que várias igrejas que têm sido plantadas na Coreia do Norte, e por incrível que pareça, a igreja que mais cresce no mundo hoje, é a igreja no Irã, é a igreja que, que, que é altamente perseguida, que funciona, assim, quase que como um, um grupo, assim, de espionagem, assim, é um grupo clandestino, né, inclusive, nesse momento, é, que ela até pediu oração pelo Irã, porque, é, o Irã está passando aí por uma onda de protestos, coisas nunca vistas, assim, em anos, né, uma jovem, faz mais ou menos um mês, uma jovem curda, de 22 anos, 21 anos, não lembrou certo, Maa Samini, ela foi espancada, porque ela não usou o véu, e o véu, as mulheres, elas têm que sair com o véu, cobrindo o cabelo, ela não usou, ela foi espancada pela polícia de moralidade do país, e desde então, tem havido muitos protestos no país, assim, é, muita gente já morreu na repressão, e, novamente, a gente, se seu irmão André tivesse que viver, ele ia dizer assim, vamos orar pela igreja no Irã, a igreja, inclusive, que ele conhecia, porque essa igreja, ela está sendo afetada por essa transformação política, que está acontecendo, né, se, esse governo cair, essa igreja, ela vai ter muito mais força, ao mesmo tempo que, quando há essa repressão aos protestos, há repressão contra essa igreja também, então, assim, é claro que, é, os acontecimentos políticos, eles afetam a segurança, a vida dos cristãos, não nego isso, de forma alguma, mas, isso não é algo que deve nos gerar temor, sim, esse que é o ponto, isso não deve nos gerar medo, a gente deve lutar por liberdade religiosa, enquanto a gente puder, sim, mas, a gente não pode tornar isso um fim em si mesmo, a gente não pode esquecer o foco do evangelho, a gente não pode abrir mão do caráter de Cristo, dos atributos, dos dons do Espírito Santo, nessa luta política por liberdade religiosa, e a gente não pode esquecer o propósito pelo qual a gente quer liberdade religiosa, e a gente também não pode esquecer que o evangelho, ele nunca está preso, né, Paulo disse que a gente deve orar pelas autoridades, porque a gente tem uma vida tranquila e imansa, então, sim, a gente deve, claro, ninguém quer sofrer à toa, se a gente puder pregar o evangelho, e ir para a igreja, e falar de Jesus, e falar aquilo que a gente acredita, sem sofrer perseguição por isso, é maravilhoso, a gente deve fazer, né, usar os meios que estão ao nosso dispor, a gente está na democracia, né, eu acho que isso ressalta a importância de regimes democráticos, né, o cristão, a minha vida, deve ter um compromisso com a democracia, porque é na democracia que a gente consegue, é, assegurar esse nosso direito de pregar o evangelho, de fazer proselitismo, e isso é um direito humano, tá, é, pregar o evangelho, né, que é fazer proselitismo, é um direito humano, reconhecido pela, é, pelo artigo 18, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que o Brasil é signatário, então, isso tem, tem força de lei, mas acho que uma coisa bem interessante, é que muitas vezes, quando a gente pensa, né, sobre liberdade religiosa, é, a gente só pensa em liberdade religiosa para nós cristãos, e isso acaba sendo como se fosse meio que privilégio, é, quando o mundo olha pra gente, quando a gente só fala de liberdade religiosa para os cristãos, o mundo olha e vê que a gente, é como se a gente não tivesse um compromisso sério com esse tema, mas a gente não quisesse privilégio para nós, porque, eu vejo muitos cristãos temendo, que serem perseguidos, caso haja uma mudança de governo, mas eles não atentam para o fato de que nos últimos quatro anos, vários grupos religiosos foram alvos de perseguição no Brasil. Exatamente, exatamente. É, eu trabalho com antissemitismo, eu trabalho com a comunidade judaica, e a gente nunca viu tanto, tanto aumento nos casos de antissemitismo, de neonazismo no Brasil, de judeus sendo intimidados, sofrendo, é, assédio online, é, o pessoal, né, das religiões de matriz africana, quantos terreiros de Umbanda e de Candomblé que não foram invadidos, que não foram destruídos nos últimos quatro anos, inclusive por pessoas que se dizem cristãs, inclusive por pessoas que se dizem preocupadas, né, com o direito de culto, né, e isso é muito irônico, e, e, e a gente precisa atentar para isso, né, de lembrar, né, como irmão, eu acho que, a gente precisa muito resgatar isso que o irmão André falava, que todo ser humano, ele não é um inimigo em potencial, ele é um irmão em potencial, porque ele pode ser alcançado pelo poder do evangelho, e, é esse, eu acho, o maior legado dele. Com certeza. Eu queria muito citar isso, né, que você falou, da questão da liberdade religiosa, mas acho que você falou melhor do que eu falaria, que, pra mim, o que eu vejo muito é esse, esse medo de se tornar um país perseguido, que a igreja, né, a igreja naquele país seja perseguida, perseguida, mas é, gente, sério, entre no site do Portos Abertos e veja a lista dos países em que tem igreja perseguida, a posição que o Brasil está, sabe, então, eu acho que a gente precisa se tocar das palavras que a gente usa, pra, pra não tornar a coisa sensacionalista, e não cair no falatório sensacionalista de quem tá tentando tomar o poder, pra que a gente tenha noção do privilégio que a gente tem, e que liberdade religiosa não significa liberdade cristã, liberdade religiosa significa liberdade pra todas as religiões, e nós precisamos defender isso, porque se uma dominar, as outras caem, e essa coisa pode virar contra nós a qualquer momento, né, então, eu acho que você falou isso melhor do que eu falaria, e é algo total a ver com isso que a gente tava falando, né, do livro do irmão André, na questão de que ele não tava se importando se as pessoas eram muçulmanas, se eram judias, se eram cristãs, qualquer religião, ele ia lá e pregava o evangelho, e é isso. Sim, e, Nana, você tocou em um ponto muito importante, né, sobre essa coisa de vá no site da Portas Abertas, e leia o perfil dos países, porque lá tem o perfil dos países, eles dividem, né, a Portas Abertas anualmente, faz uma classificação de 50 países, é onde há mais perseguição religiosa, onde, na verdade, há mais restrição aos cristãos, e eu recomendo você olhar lá, porque eles colocam, é perseguição extrema, perseguição moderada, e olha as características desses países. Você vai ver que a maioria são países que são teocráticos, em que uma religião domina as demais, você vai ver que quando são ideologias seculares, são governos que não são democráticos, né, em que muitas pessoas são assim, ah, tem países em que é a maioria cristã, mas os cristãos ainda são perseguidos, sim, mas é porque são países autocráticos. Quando a gente parar pra pensar, por exemplo, por que que eu não acredito que vai haver perseguição religiosa aos cristãos no Brasil, independentemente de quem estiver no poder, ano que vem. Se a gente parar pra pensar, os evangélicos hoje, eles são uma parcela muito significativa da população brasileira. Sim. Os evangélicos, eles são um grupo político. Os evangélicos, eles têm capacidade de definir o rumo de eleições presidenciais no país. Como já definiu a última. Como já definiu. Então, os evangélicos, além de ser um grupo de fé, né, a nossa família da fé, mas do ponto de vista político, sociológico, eles são, nós somos um grupo político que é cortejado por políticos por conta da nossa força, da nossa influência. Então, a gente tá num regime democrático em que pra ser eleito, ser reeleito, permanecer no poder, os políticos, eles precisam cortejar votos. Sim. Eles precisam ter votos. Então, quem é o político que vai querer se indispor tão abertamente contra os evangélicos e perseguir a igreja evangélica, sabendo que eles são maioria, sabendo que numa próxima eleição, eles podem colocar um candidato que defenda as portas deles, eles podem eleger um grande número de pessoas pro Congresso, eles têm o poder de influenciar, por exemplo, pra que um candidato que tenha as portas deles chegue ao poder com o Congresso que tem também a maioria de evangélicos e mudar a Constituição. Total. Mudar a Constituição pra que tenha-se um número maior de ministros no STF e aí nominar ministros evangélicos e moldar o caráter do Brasil pra que o Brasil se torne uma nação evangélica no papel. Então, eu acho que muito desse temor ele é infundado até por conta dos números que a gente tem. Eu acho que a prova maior é a situação que a gente tá vivendo no segundo turno atual das eleições de que quem vai definir o rumo dessas eleições normalmente são os evangélicos. O voto evangélico tem um peso muito grande no Brasil. Então, eu não consigo enxergar essa perseguição religiosa no futuro próximo aqui no Brasil. Posso estar errado? Claro que eu posso estar errado. O cientista político erra nas suas projeções. Mas eu tô fazendo uma projeção aqui fazendo uma previsão não com coisa na minha cabeça. Tô falando aqui com dados, com o censo aí. O censo tá bem defasado, o censo que a gente tem em 2010, mas com base nas pesquisas empíricas, nas pesquisas que a gente tem. Não só quantitativo que o pessoal fala ah, a gente tá falando também de pesquisa qualitativa, de entrevista, de convivência com comunidades evangélicas. e a gente chega a essas conclusões e faz essas projeções aí para o futuro do Brasil. E novamente, o mais importante, acho que a questão que a gente deve se fazer é como é que a gente tem usado a nossa liberdade religiosa? Exato. O fato do Brasil ser um país tão cristão, ser um país tão evangélico, o que é que isso tem significado? Será que o Brasil, ele tem atuado, por exemplo, na sua política externa para ajudar cristãos que estão em perseguição, para negociar por cristãos em outros países? Porque fala-se muito de governos passados que tinham alianças com países onde havia perseguição religiosa, perseguição aos cristãos. Mas no atual governo, que é tão evangélico, isso continua acontecendo. Pois é. E não se há nem mesmo uma articulação para mudar isso, para tentar... Então, novamente, acho que a gente precisa do irmão André para recalibrar muitas coisas na nossa vida, muitas prioridades. Eu acho que lembrar dele nesse período, novamente, como eu disse, o livro traz esperança e lembrar dele nesse momento também nos traz. Porque a gente sabe que a história dele causou mudança em muitas coisas em muitos países com relação à liberdade religiosa. E que o exemplo dele sirva para a gente lembrar realmente o que importa, qual é o nosso papel como igreja e como amar a igreja e não somente a igreja, as pessoas que não estão nela e que nós gostaríamos que fizesse parte dela. Exatamente. Então, é isso, amigo. É isso. Ah, eu amei. Amei nossa gravação, nosso episódio. Esse livro é muito importante para mim, como eu sei que também é muito importante para você. Então, foi muito especial ter você para gravar aqui comigo. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, por você ter aceito o meu alto convite. Eu estava querendo muito uma oportunidade para falar sobre essas coisas, assim. Eu fiquei muito pensativo nas últimas semanas, desde que o irmão André morreu e também finalizando a minha tese de doutorado, que é sobre liberdade religiosa internacional. E eu queria muito ter uma oportunidade para compartilhar isso com outras pessoas. E fico feliz que foi aqui. Eu amo o seu podcast, amo conversar com você. E é isso. Ah, eu fico feliz de dar este ambiente onde você se sinta confortável também para falar, né? Esse que é o bom de a gente gravar com amigos. A gente se sente livre para conversar sobre um livro, mas ao mesmo tempo sobre tudo que esse livro reflete na nossa vida. Então, muito, muito obrigada mesmo, amigo. Você está mais do que convidado para voltar quantas vezes quiser. Pode se autoconvidar novamente. Não, pois é. Ano que vem eu sei que já tenho certeza que eu vou voltar aqui porque vai sair livro meu novo. Então, eu vou querer vir aqui com certeza. Com certeza. Está mais do que convidado, amigo. De verdade. Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Fica mais do que recomendado o livro do Irmão André. É incrível. Eu não li o outro que o Igor citou aqui. Então, se vocês quiserem ler e assim como eu já abri o site da Amazon aqui e comprar para ler porque a história dele é incrível. E quanto mais a gente sabe, mais a gente fica maravilhado com aquilo que o Espírito Santo faz através da vida dele. E é isso. Obrigada, Igor. De verdade. De nada. Até o próximo episódio, pessoal. Um beijo em queijo. E aí Amém.